O Elon Musk destruiu um repórter da BBC, mas destruiu. Às vezes a gente fala assim, ah, não sei o que, destruiu o sindicalista, fez tal coisa e nem é tanto. Mas nesse caso, meu irmão, assim, dá vergonha alheia do cara, tá? E por que é tão importante trazer esse react aqui pra você? Porque há algo acontecendo muito mais profundo. É lógico que é legal você ver a reação ali, você vê o esquerdista se ferrando, vai ser legal, a gente vai ver isso junto. Mas mais do que isso, existe todo um debate que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que está influenciando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Já está chegando isso aqui no Brasil e é muito importante que você fique por dentro do que está rolando. Por exemplo, da tese da catedral, você já ouviu falar disso? Se não ouviu, está desatualizado, já pus inclusive um documentário aqui nesse canal sobre isso. E é importantíssimo que você entenda o que está acontecendo, beleza? Então, já deixa o like aqui no vídeo pra gente reagir a essa entrevista. E não esqueça, não esqueça de aproveitar essa oportunidade de entrar no programa que vai fazer com que você resgate o dinheiro que você tem e nem sabe que tem. Do que eu estou falando? Do milha money, tá? É muito importante que você aprenda a maximizar os seus pontos, que você já faz parte. Já existem esses programas de pontos e você já faz parte, mesmo nem sabendo, tá? Então, é importante você maximizar os ganhos de pontos pra você ter o máximo de pontos possível. E você tendo esses pontos, é importante você saber como utilizar da maneira mais eficiente pra você. Se é trocando por uma panela, se é trocando por uma viagem ou se é trocando por dinheiro, inclusive, na hora certa. Beleza? Entrando no milha money, você inclusive vai ter acesso a um grupo de curadoria. Os caras que ficam lá 24 horas por dia, todos os dias, só indo atrás de promoções. Não só de coisas pra você comprar, mas de pontos pra você trocar e maximizar os seus ganhos. Beleza? Então, o link aqui no comentário fixado. Aproveite, porque vai acabar semana que vem, tá? Hoje, inclusive, é sexta-feira, meu irmão. Semana que vem acaba. Fechou? Aproveita aqui. Vamos lá. O que que aconteceu? O Elon Musk, que comprou o Twitter, foi dar uma entrevista na BBC. E esse foi o resultado. Sinta a vergonha alheia junto comigo. Dá uma olhada. Eu só queria adicionar que nós temos falado com pessoas que foram sacadas, que já estavam em moderação de conteúdo. E nós temos falado com pessoas muito recentemente que estavam envolvidos em moderação. E eles dizem que não há mais pessoas para policiar essa coisa. Especialmente, principalmente, em relação a hate speech em companhia. O que hate speech você está falando? Eu me, você usa Twitter. Right. Você vê a rise em hate speech? Eu me... Mas só uma personalidade. O que você... Eu não. Personally, por você, eu vou ver mais de esse tipo de conteúdo, sim. Mas eu não vou falar para o resto de Twitter. Você vê mais hate speech, pessoalmente? Eu diria mais hateful conteúdo em que. Contente que você não gosta ou hateful does? O que você diz? Do you disagree um variable um item? Sim. Eu, eu tenho atenção no que solicita um reaction. Um que são talvez racistas ou sexistas. Cara, você acha que será algo sem um 회 se foi x escolher? Então, você acha que será algo loucappo? Não. Sempre... É que eu estou dizendo certo. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... Eu estou dizendo oem irmão. Eu estou dizendo perguntando como você queria ter o vídeo. Só aquela Gewissão. Eu estou explicando porrugamentos específicos. E você disse que se algo é um pouco sexista, isso é um conteúdo que é um conteúdo que seja bem. Você perguntou se meu feed, se tem mais ou menos, eu diria que tem mais ou menos. Eu diria que é um pouco mais. Você pode chamar um exemplo? Eu não sei. Você não pode chamar um exemplo? Eu vou te dizer porque eu não uso isso para o feed mais porque eu não gosto muito do que. A gente tem um tipo de pessoas que são bem similar. Eu só vejo meus seguidores. Você disse que vejo mais conteúdo benigno, mas não pode chamar um exemplo. Não mesmo um. Eu não sei se eu usei esse feed durante três ou quatro meses. Então, como você vê esse conteúdo benigno? Porque eu usei o texto desde que você fez isso durante seis meses. Então, você deve ter, de algum momento, visto o conteúdo benigno. E eu vou te pedir um exemplo. Você não pode chamar um próprio? Então, eu digo que você não sabe o que você está falando? Nossa, cara. Assim, que massacre, cara. aqui, mas para começar assim, eu quero elogiar a tática de debate do Elon Musk, maravilhoso, o cara foi lá educadamente, pontuou os negócios e assim, ele colocou o repórter num corner que o repórter não consegue sair, não, mas veja, tem conteúdo de ódio, tudo bem, dá um exemplo, não, mas aí o cara quis ainda ser prepotente, é que eu não uso mais o feed, faz tempo que eu não uso o Twitter, como quem diz, o Twitter nem é importante assim, nem é tão importante assim, mas como é que você viu se você não usa mais o feed, e você vê que o Elon Musk, ele dá a ponderação dele e fica quieto, e deixa o cara ir lá se gaguejar assim, meu, é assim, é inacreditável, isso dá para ver também como o repórter estava nervoso, na primeira frase que o Elon Musk soltou, dá um exemplo aí, o cara já começa a se gaguejar todo, então ele estava nervoso, e isso aqui mostra um sintoma de uma coisa muito mais profunda que está acontecendo, vamos reagir ao resto e eu vou te contar. Sim, porque você não pode ser um exemplo de um exemplo de um conteúdo hateful, não nem nem um tweet, e ainda você acreditou que o conteúdo hateful era alto, isso é falso. Não, o que eu acreditava é que há muitas organizações que dizem que esse tipo de do criatura é um ministro, e o que faz o meu negócio? Agora, se você pode ser uma vez uma vez aí, eu vou te saber o meu negócio. Um exemplo, eu me diz. Estou como o pessoal da Strategia Dialogue przestrata aqui na U.K., eles vão dizer isso. Então, eles vão dizer que... Luz, as pessoas vão dizer um tipo de anúncio. Eu estou perguntando para um exemplo e você não tem um exemplo. Eu não tenho um exemplo! E assim eu já disse, não usava esse feed! Então, então eu não tenho esse vídeo. Eu não acho que isso está acontecendo. Você disse que você tinha um conteúdo mais hateful, e então eu não志 graves um exemplo. E aí eu não posso chamar um exemplo. Teve que parar, vamos para outro assunto, vamos para outro assunto. O que está acontecendo aqui, cara? O Elon Musk, ele foi genial, e isso é basicamente o conflito entre o que ele chama de catedral, a tese, inclusive que a gente fez um documentário sobre isso, o que ele chama de catedral, e ele vindo para destruir essa catedral. O que ele chama de catedral? A catedral é algo que passa os dogmas religiosos que as pessoas seguem. O que hoje, na tese, inclusive do Peter Thiel e do Curtis Harvey, e só um adendo aqui, isso não significa que eu concorde com tudo que esses caras falam. Inclusive, nós fizemos um documentário sobre isso, está disponível gratuitamente aqui, para quem é do Clube MBL, viu isso antes, e nós disponibilizamos isso aqui gratuitamente para você assistir, é importantíssimo que você entenda o que está acontecendo. O que é a catedral hoje em dia, segundo a tese dessas figuras? É basicamente a imprensa e a academia. E não é a academia de fazer exercício físico, não. A academia são as universidades. Então, toda a formação de opinião pública passa pela academia e pela imprensa, e eles se comunicam para passar uma narrativa que muitas vezes é vazia e que é repetida como uma verdade absoluta por várias pessoas, inclusive por governos, inclusive por agentes de governo. Nessa tese da catedral, a catedral está acima, a catedral é a cabeça, está acima, inclusive, dos órgãos governamentais. Os órgãos governamentais, as instituições, são o corpo. Então, eles obedecem as teses da cabeça, da catedral. E é exatamente isso que está acontecendo. O cara fala lá, o Twitter tem muito discurso de ódio. De onde ele tirou isso? Ele nem tem dados, ele nem tem números, ele nem tem fatos para apresentar. Simplesmente é algo que está ali como um conhecimento comum das pessoas que fazem parte da catedral, e esse senso comum é vomitado pelo repórter, ali pelo Musk, que foi absolutamente preparado para isso. E ele deixa claro, inclusive, na continuação dessa entrevista. Vamos lá. Constrangedor, né? Ok, Covid é no mais um assunto. Does a BBC hold itself at all responsible for misinformation regarding masking and side effects of vaccinations e não reportar on that at all? E o que é o fato de que a BBC foi colocada sob pressão pelo governo britânico para mudar a política editora? Você está consciente disso? Isso não é uma entrevista sobre a BBC. Você pensou que não foi? Aqui foi muito bom. É só que não é sobre a BBC. Ah, você pensou que não fosse sobre a BBC. E é óbvio que é sobre a BBC. Por que o cara que comprou o Twitter, o homem mais rico do mundo, um dos homens mais poderosos do planeta, ele vai numa entrevista como essa justamente para expor essa tese dele? A entrevista não é sobre o Twitter. A entrevista é sobre a BBC e sobre os métodos da catedral. E eu vou te mostrar como isso aqui acontece no Brasil. E com sórdido esse método. Dá uma olhada na matéria da revista Fórum, que é uma revista petista, sobre o que está acontecendo nas escolas. Violência nas escolas é responsabilidade de quem jogou alunos contra professores. Bolsonaro e MBL. Os caras não têm o menor pudor para usar esses atentados para tentar ali criminalizar até quem pensa diferente deles. Inclusive o senhor Rovai, o senhor Renato Rovai, o senhor vai responder no Fórum. O senhor, até um trocadilho, Renan, eu até fiz isso aqui no Twitter. A revista Fórum vai para o Fórum. Vocês vão ser devidamente processados. Eles vêm aqui, ó. É preciso dar nome aos bois. Essa violência nas escolas é responsabilidade de quem jogou alunos contra professores. Jair Bolsonaro e MBL. A hostilidade da extrema-direita contra os educadores e não sei o que lá, já vinha sendo disseminada há alguns anos no Brasil. Em 2016, que Fernando Roly, Renan Santos e Kim Kataguiri faziam, invadiam escolas para intimidar professores em sala de aula e censurar conteúdos ministrados em nome de sua ideológica escola sem partido. Isso é mentira. Isso simplesmente é mentira. Isso é uma fake news, cara. Em primeiro lugar, nós nunca invadimos escola alguma. O senhor vai ter que provar na justiça que nós invadimos. Segundo ponto, que é de uma burrice estratosférica. O Escola Sem Partido nunca, nunca censurou e nunca quis censurar nenhum conteúdo. O Escola Sem Partido era um projeto de lei cujo debate era mais importante, inclusive, que o próprio projeto de lei, que era basicamente colar um cartaz nas salas de aula com os direitos e deveres dos professores e dos alunos. Era só isso. Ah, mas se um professor quisesse ter uma opinião de esquerda ou de direita, ele podia ter a vontade. Em nenhum momento, o MBL ou o Escola Sem Partido quis censurar nada. Vocês, em 2016, que invadiram escolas, impediram professores e alunos de estudarem e ensinarem. Isso sim foi invasão. Você quer ver outro exemplo disso? Nós falamos ontem da taxação de produtos importados da Shen, da Shopee, etc. O que acontece? O Felipe Neto foi lá mentir, foi lá falar, não, 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 olha só, o governo não está criando um novo imposto, não está acabando ali com uma faixa de isenção. E o próprio Twitter foi lá e mostrou, não, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Aí vai lá o Felipe Neto, não, a checagem do Twitter, a checagem do Twitter está passível de manipulação, denunciem, denunciem. Não tem nada para denunciar aqui, a não ser a sua mentira, Felipe Neto. Ele até diz aqui, por favor, o que não é verdade aqui, o que não é verdade é o que você disse. Sim, está tendo taxação onde não havia antes, ponto final. Portanto, esta tese da catedral, da imprensa, da academia, passando narrativas como dogmas religiosos e sendo repetidos à exaustão, até que as pessoas entendam isso como verdade, isso existe. Isso existe, falou? E agora que você tem acesso a esse canal, inclusive a documentários que mostram isso, é importante que você, em primeiro lugar, entenda, em segundo lugar, replique isso, para que a gente não fique refém para sempre de pessoas e instituições como essas que eu mostrei aqui. Beleza? E olha só, não esqueça de ir nos eventos presenciais do MBL, esse final de semana estaremos em BH, o próximo é em Americana, região de Campinas, e o próximo é em Brasília, dia 15 de maio, beleza? Então, link aqui na descrição, para você aproveitar o William Money e para você se inscrever nos eventos presenciais do MBL. Um abraço, vamos questionar tudo.